Posso chamar então o item de número 2, processo número 48500-04499-2012-61, análise da situação econômica e financeira e de inadimplência da concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, Celtins, também controlada pela Rede Energia. Relator, diretor, Romeu Donizete Rufino. Obrigado. da empresa Tocantins, mas na medida que pertence ao mesmo grupo e o contexto tratado no relatório do Dr. Julião, é absolutamente igual ao que relato aqui no caso da Celtins. Então eu sugiro aos diretores concordarem que eu passe direto ao dispositivo de voto, porque como a procuradoria já se manifestou e a instrução é igual, eu acho que é desnecessário passar pelo todo o relatório e voto. Nesse caso aqui então, diz respeito a Celtins, o interventor que propõe aqui é também o ex-diretor da ANEL, o Dr. Isaac Pinto Averbuch, ex-diretor da ANEL, também uma pessoa com experiência no setor elétrico, também de formação de engenheiro. Apenas aqui eu faço um comentário que essa questão dos nomes, pode ser que eventualmente, dado aí a necessidade ainda de conversar com todos esses indicados, pode ser que haja eventualmente alguma adaptação de mudança de nome em relação à empresa, e se isso eventualmente vier a acontecer, claro que traremos para dar a publicidade necessária. Então eu passo ao dispositivo de voto. Com apoio nessa fundamentação e no disposto nos autos do processo 148.500.004.499.2012.61, voto pela missão de resolução autorizativa, uma minuta anexa, a fim de determinar a intervenção na Companhia de Energia Elétrica do Estado Tocantins, com o fim de assegurar a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentárias e legais pertinentes, nos termos do artigo 5º da medida provisória 577, 29 de agosto de 2012. Designar como interventor, então, o Sr. Isaac Pinto Averbuch, brasileiro, engenheiro inscrito no CPF sobre o número 264.530.884.47, também fixar a remuneração do interventor no valor de R$ 41.000.00 mensais, estabelecer que o prazo de intervenção será de até um ano, prorrogável a critério da ANEL, e declarar também disponíveis os bens dos diretores, dos membros do Conselho de Administração da concessionária, bem como de todos aqueles que tenham estado no exercício das funções de administração nos últimos 12 meses, não podendo, por qualquer forma, direta ou indiretamente, aliená-los ou onerá-los até a apuração e a liquidação final de suas responsabilidades. Eu voto. Também a relação constará do ato que será publicado. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A editoria decidiu determinar a intervenção na Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, Celtins, com o fim de assegurar a prestação adequada de serviço público de distribuição de energia elétrica, que o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 5º da medida provisória 577-29 de agosto de 2012. designar como interventor o Sr. Isaac Pinto Overbook, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF sobre o número 264-1538-8487. Com os demais detalhes colocados no voto do relator.